Olá, meu nome é Aline Zanotti, eu sou corretora na DF Casa Imóveis. Hoje eu vou trazer para vocês um tema bastante importante para quem está buscando tirar algumas dúvidas através da internet, referente a financiamento. O saque aniversário e como ele pode impactar o seu processo de financiamento. O saque aniversário foi instituído no ano de 2019, através da Lei 13.932, um período de pandemia onde algumas medidas precisaram ser tomadas. Porém, nós precisamos apenas identificar que existem duas modalidades. O saque aniversário, simples, nada mais é do que um valor sacado anualmente da conta do trabalhador. Esse valor é acreditado numa conta da escolha e de preferência deste. Já a antecipação do saque aniversário é concedida na modalidade empréstimo. A grande maioria das instituições financeiras estão antecipando até sete anos desse valor. E como isso implica no seu financiamento? O valor é concedido, ele é emprestado ao cliente, não descontado diretamente desse fundo de garantia. Então, os bancos antecipam este valor, eles emprestam, nada mais é do que uma modalidade de empréstimo. Ele te antecipa esse valor, porém, o recurso fica bloqueado no seu fundo de garantia. Então, quando você entrar no seu aplicativo do FGTS, você consegue visualizá-lo. Porém, ele está bloqueado. Ele fica calcionado em garantia do banco. Ah, Aline, mas se eu fizer a opção pelo saque aniversário antecipação, eu posso ou não posso utilizar o meu fundo de garantia na questão do imóvel? Pode, desde que você tenha um saldo residual. Parte do valor antecipado, corrigido, com juros, ele vai ficar em garantia do banco. Porém, o restante, caso você tenha um valor ainda na sua conta, você pode sim utilizar. Nós estamos dizendo isso porque já tivemos casos aqui na imobiliária de clientes que fizeram a antecipação desse recurso, porém, puderam utilizar. A gente sabe que a grande maioria das famílias conta, além do fundo de garantia, com algum valor que tenham guardado. Então, se você fez a escolha pela antecipação desse saque, fique tranquilo. Procure por um especialista, procure em instituição financeira, se informe. Mas não deixe de considerar utilizado. E uma dica importante para vocês. Antes de optarem pelo saque aniversário, vejam se de fato é necessário, se é a única linha de crédito disponível para vocês neste momento. Tá bom? Via de regra é isso. Então, vale só a gente reforçar aqui que o saque aniversário na modalidade simples, ele não impacta em nada, porque o recurso já é debitado anualmente da conta do trabalhador. E a antecipação do saque aniversário é concedida na modalidade empréstimo. Através disso, você já consegue se orientar, já consegue entender um pouquinho mais e tirar as suas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau.